Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem tem medo de viajar de avião. Isso é realmente um problema para a pessoa. Essas pessoas costumam sentir, inclusive, sintomas físicos, como tremores, palpitações e suor nas mãos. Em entrevista com uma psicóloga, eu conversei com ela e ela me explicou que o medo de viajar de avião é um tipo de fobia e um dos principais sintomas de manifestação desse medo é a ansiedade. Então, a pessoa fica extremamente ansiosa e daí sente esses reflexos no corpo que a gente explicou. Então, quem tem medo de avião, o que pode fazer para ajudar a superar esse medo? Se você percebe que o medo está te impedindo de viajar de avião, por exemplo, se você opta em fazer um trajeto que vai demorar quatro dias por terra ao invés de pegar um avião, é necessário e é recomendado que você procure por um psicólogo. Ele vai conversar com você e vai iniciar um tratamento terapêutico mesmo, no sentido de você controlar esse medo. Então, técnicas de respiração podem ajudar e você pode aprender em um tratamento com um psicólogo. No momento da decolagem e do pouso, que na maioria das vezes é o que as pessoas sentem mais medo, ler um livro, se distrair, ouvir uma música também pode ajudar. Ao contrário do que muita gente pensa, é recomendado que as pessoas que têm medo de viajar de avião não tomem remédios, porque numa situação de real necessidade, de emergência mesmo, você precisa estar acordado e 100% consciente de si para, enfim, receber uma orientação e agir de forma rápida. Outra coisa que é recomendado também, se você perceber no avião que tem alguém com muito medo, entrando em pânico por conta da situação ali de viagem, não caçoe dessa pessoa e não diga que é bobagem. Em conversa com esse psicólogo, ela recomendou que você ouça essa pessoa, se ela tiver com vontade de conversar, você converse e até contato físico pode ajudar. Então, oferecer para dar as mãos, oferecer um abraço, oferecer para dar o braço para essa pessoa é bem legal. Então, é isso, pessoal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros, acesse o nosso site www.rotadeférias.com.br. Até a próxima!